Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Invista! Boa noite, ouvintes da Jovem Poo, Vitor Brown, Augusto Nunes, Guilherme, Ana Paula e todos os amigos do Pega Nos Viz. Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro. E hoje o nosso lindo tourinho tárvido, e não pregam bem feliz. Pega o urso feio no mundo inteiro. Fora daqui! Na parte da tarde, as bolsas aceleraram as altas ainda mais e o dólar ampliou a queda, depois da decisão de juros do Banco Central dos Estados Unidos não ter surpreendido ninguém. E as falas do seu presidente, o Mr. Geron Paul, aliviarem o sentimento dos investidores. O Comitê de Política de Juros dos Estados Unidos, o FONC, né, o Copom deles, elevou os juros por lá pela quarta vez em seguida, como esperado, os juros dos Estados Unidos subiram 75 BIPs pra controlar a inflação. Mas é que algumas semanas atrás tinha gente preocupada de que a alta fosse maior de 1% cheio, mas não foi. E agora, a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, que é uma banda, subiu por um intervalo entre 2,25% e 2,50%. Quando ele estava falando, o presidente do Banco Central americano, o Mr. Geron Paul, disse que o ritmo de alta de juros lá nos Estados Unidos pode diminuir, a intensidade das próximas altas pode ser melhor. E isso é música no ouvido dos investidores. Como a gente sabe, se os juros sobem, a bolsa cai. O presidente do Banco Central americano também destacou que não acredita que a economia lá está em recessão. Isso animou todo mundo. Mas eu gostaria de lembrar que ele fala muita abobrinha, erra sem parar. Mas, de qualquer maneira, o discurso dele não trouxe alívio só pras bolsas, não. Com a melhora do sentimento, o dólar caiu ainda mais. E, de novo, o real foi o melhor desempenho do mundo frente a outras moedas. Dá uma olhada nessa imagem da Bluber. Melhor que o peso chileno, que o rende sul-africano. A melhor do mundo. O dólar aqui terminou o dia com queda de 2% aos R$ 5,24. Está ótimo para quem estava 5,50 a semana passada. No fim do dia, o Ebovespa, Avetriz Altorinho aqui. Deu uma chifrada aqui para cima. Deu outra aqui. Outra enorme aqui. O Ebovespa terminou com 1,70 de alta aos 101.400 pontos. Terminou com 1,67% de alta para ser exato aos 101.438 pontos. E, por último, mas não menos importante, hoje eu lancei um jogo chamado Caça ao Touro. muito legal, fácil e grátis para jogar. É no celular, mas é no metaverso. É isso aí. É no metaverso, mas não precisa de óculos, nada. É super simples. É só baixar um aplicativo grátis. E o prêmio? Duas passagens de classe executiva para a Alemanha, com um hotel pago para conhecer a estátua do touro e o urso em frente à Bolsa de Frankfurt, comigo e com a minha mãe, em setembro. É isso aí. E para você entender e jogar grátis, acesse o site da promoção, www.cacautouro.com.br. É como se fosse caça, mas é C-A-C-A. Cacautouro.com.br. Mas o jogo chama Caça ao Touro. É um jogo cheio de curiosidades e ensinamentos de economia e finanças. É isso aí. Eu te espero lá. Boa sorte. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan no Minuto Touro de Ouro no Jornal da Manhã. Eu sou o Pablo. Boa noite. Oi! 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 Torinho! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.